Matutina, um nome que remete ao nascer do sol, um símbolo de presente e de futuro, em que a fazenda Matutina encontra sua inspiração diária, seu combustível para enfrentar todas as batalhas. E é a cada amanhecer que a Matutina renova sua missão de oferecer animais excepcionais e um legado de excelência, legado vivo em construção. Nesta terra fértil, o homem do campo escreve sua história com suor e coragem. A cada amanhecer, amanhece também a oportunidade de cultivar sonhos e colher a recompensa do nosso trabalho árduo. A fazenda Matutina é o cenário dessas batalhas e vitórias diárias, onde o sol testemunha sua dedicação. Um refúgio, uma paixão que atravessa gerações, e onde o homem do campo desafia o tempo, persevera e celebra. Com um coração cheio de orgulho e amor pela sua terra. Fértil de conquistas e de onde se desenvolvem animais, de uma genética alcançada com esmero, destaque absoluto da raça holandesa. Não abrimos mão de critério na reprodução cuidadosa e cruzamentos para a seleção genética, o que faz da fazenda um celeiro de excelência, em que a tradição encontra a inovação, e o resultado é produtividade. Superior não apenas em volume, mas também em qualidade, nosso princípio inegociável. Com a busca de qualidade, alcançamos a mesa e os corações em todo o Brasil. Desenvolvemos um projeto que soma a linhagem do rebanho, suas características genéticas e desempenho produtivo, em que cada animal recebe cuidados individualizados. Nutrição balanceada para garantir sua saúde e bem-estar. E um tratamento com o máximo de respeito e carinho. Para nós, o leite é mais do que um simples produto, é o fruto de trabalho incansável e de uma força que transcende os limites da fazenda. É a essência de uma tradição centenária, presente nas xícaras de café matinais, nas receitas gostosas e na memória afetiva das pessoas. Prepare-se para ver o resultado dessa paixão, a beleza e a imponência dos animais e a energia contagiante dos lances que farão mais uma história de sucesso. Vem aí a terceira edição do leilão Fazenda Matutina, dia 1º de julho, às 4 horas da tarde. no Parque de Exposições de Matutina. Fazenda Matutina, estrela do leite.